A Cilda é o que prote... é o que prote... é o que prote... ... dos Aques, supostamente. Então, mas já não havia acaba também aqui a fazer apetite. Não gostava nada de contar essa merda, meu. Não gostava nada de contar essa merda, meu. Não gostava nada de acabar a fazer isso, deixa lá passar aí a mão. Eu não sei se ele além da elite abuse não é Aker ou... ...o Ciganol. É, porque ele estava a se aqueixar que ele estava a fazer umas coisas esquisitas, agora ele... ...dá-me creche ao jogo. É que o meu jogo...